Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou criativo e encontro soluções inovadoras para gerar riqueza. Eu sou criativo e atraio prosperidade através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras de forma inovadora. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para multiplicar a minha riqueza. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram abundância. Eu sou criativo e transformo as minhas ideias em sucesso financeiro. Eu sou criativo e meu potencial para prosperidade é ilimitado. Eu sou criativo e atrai o dinheiro com as minhas soluções inovadoras. Eu sou criativo e minha criatividade me leva à abundância financeira. Eu sou criativo e minhas ideias são fontes de riqueza e sucesso. Eu sou criativo e minhas inovações atraem oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas estratégias financeiras são sempre eficazes. Eu sou criativo e vejo a prosperidade em todas as minhas ideias. Eu sou criativo e minha mente está aberta para a abundância financeira. Eu sou criativo e encontro maneiras únicas de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre inovadoras. Eu sou criativo e crio riqueza através da minha visão única. Eu sou criativo e a prosperidade flui facilmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e atraio abundância com a minha criatividade. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e minhas ideias geram uma constante fonte de riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de criar sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte inesgotável de dinheiro. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para atrair oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas ideias inovadoras trazem prosperidade. Eu sou criativo e crio soluções que levam à liberdade financeira. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias lucrativas. Eu sou criativo e cada projeto que inicio é um caminho para a riqueza. Eu sou criativo e atraio sucesso financeiro com as minhas criações. Eu sou criativo e minha inovação leva ao crescimento financeiro. Eu sou criativo e minha vida financeira é enriquecida pelas minhas ideias. Eu sou criativo e a prosperidade vem para mim através da minha criatividade. Eu sou criativo e minhas criações financeiras são únicas e eficazes. Eu sou criativo e meu talento para criar riqueza é ilimitado. Eu sou criativo e minha mente está sempre buscando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e crio novas fontes de renda com a minha criatividade. Eu sou criativo e a prosperidade flui naturalmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para gerar riqueza. Eu sou criativo e minhas ideias são a chave para minha abundância financeira. Eu sou criativo e encontro maneiras únicas de alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou criativo e minha criatividade é um poderoso ímã para o dinheiro. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas inovações. Eu sou criativo e atraio abundância através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e minha visão inovadora gera prosperidade. Eu sou criativo e cada ideia minha é um passo para o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha vida é enriquecida por minhas soluções financeiras. Eu sou criativo e minhas inovações me levam a uma vida próspera. Eu sou criativo e encontro novas formas de gerar riqueza constantemente. Eu sou criativo e minha criatividade contribui para o meu sucesso financeiro. Eu sou criativo e uso a minha mente aberta para criar oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas ideias me levam ao crescimento constante de riqueza. Eu sou criativo e atraio prosperidade com cada projeto que inicio. Eu sou criativo e minha vida financeira é um reflexo da minha inovação. Eu sou criativo e minhas soluções originais atraem sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha mente está sempre gerando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e a abundância financeira flui através das minhas ideias. Eu sou criativo e cada ideia que tenho me aproxima da prosperidade. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte contínua de sucesso financeiro. Eu sou criativo e encontro formas únicas de aumentar a minha renda. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas invenções. Eu sou criativo e minha vida financeira é abundante devido às minhas criações. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para transformar a minha vida financeira. Eu sou criativo e cada projeto meu é um passo em direção à prosperidade. Eu sou criativo e minhas inovações atraem uma abundância de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de prosperar a cada dia. Eu sou criativo e minha criatividade é a chave para minha prosperidade financeira. Eu sou criativo e crio uma vida de abundância através das minhas ideias. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre originais e eficazes. Eu sou criativo e atraio sucesso financeiro com a minha visão inovadora. Eu sou criativo e a minha criatividade me leva a novas alturas financeiras. Eu sou criativo e a minha vida é enriquecida por minha capacidade de gerar ideias. Eu sou criativo e encontro novas formas de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minhas invenções atraem uma constante abundância de dinheiro. Eu sou criativo e a minha mente é uma fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou criativo e crio uma vida financeira rica e satisfatória. Eu sou criativo e minhas soluções únicas geram abundância financeira. Eu sou criativo e atrai oportunidades de riqueza com as minhas criações. Eu sou criativo e minha visão financeira é inovadora e lucrativa. Eu sou criativo e a minha vida está cheia de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para transformar a minha situação financeira. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e atraio abundância financeira através da minha inovação. Eu sou criativo e as minhas criações geram riqueza e sucesso. Eu sou criativo e a minha mente está sempre buscando novas oportunidades financeiras. Eu sou criativo e crio riqueza de forma única e inspiradora. Eu sou criativo e cada projeto meu é uma oportunidade para prosperar. Eu sou criativo e as minhas soluções financeiras são sempre eficazes e originais. Eu sou criativo e a minha criatividade é uma fonte constante de sucesso financeiro. Eu sou criativo e encontro soluções inovadoras para gerar riqueza. Eu sou criativo e atraio prosperidade através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras de forma inovadora. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para multiplicar a minha riqueza. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram abundância. Eu sou criativo e transformo as minhas ideias em sucesso financeiro. Eu sou criativo e meu potencial para prosperidade é ilimitado. Eu sou criativo e atrai o dinheiro com as minhas soluções inovadoras. Eu sou criativo e minha criatividade me leva à abundância financeira. Eu sou criativo e crio novos caminhos para prosperidade. Eu sou criativo e minhas ideias são fontes de riqueza e sucesso. Eu sou criativo e minhas inovações atraem oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas estratégias financeiras são sempre eficazes. Eu sou criativo e vejo a prosperidade em todas as minhas ideias. Eu sou criativo e minha mente está aberta para a abundância financeira. Eu sou criativo e encontro maneiras únicas de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre inovadoras. Eu sou criativo e crio riqueza através da minha visão única. Eu sou criativo e a prosperidade flui facilmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e atraio abundância com a minha criatividade. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e minhas ideias geram uma constante fonte de riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de criar sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte inesgotável de dinheiro. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para atrair oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas ideias inovadoras trazem prosperidade. Eu sou criativo e crio soluções que levam à liberdade financeira. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias lucrativas. Eu sou criativo e cada projeto que inicio é um caminho para a riqueza. Eu sou criativo e atraio sucesso financeiro com as minhas criações. Eu sou criativo e minha vida financeira é enriquecida pelas minhas ideias. Eu sou criativo e a prosperidade vem para mim através da minha criatividade. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são únicas e eficazes. Eu sou criativo e meu talento para criar riqueza é ilimitado. Eu sou criativo e minha mente está sempre buscando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e crio novas fontes de renda com a minha criatividade. Eu sou criativo e a prosperidade flui naturalmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para gerar riqueza. Eu sou criativo e minhas ideias são a chave para minha abundância financeira. Eu sou criativo e encontro maneiras únicas de alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou criativo e minha criatividade é um poderoso ímã para o dinheiro. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas inovações. Eu sou criativo e atraio abundância através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e minha visão inovadora gera prosperidade. Eu sou criativo e cada ideia minha é um passo para o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha vida é enriquecida por minhas soluções financeiras. Eu sou criativo e minhas inovações me levam a uma vida próspera. Eu sou criativo e minhas ideias me levam ao crescimento constante de riqueza. Eu sou criativo e minha vida financeira é um reflexo da minha inovação. Eu sou criativo e transformo a minha visão em riqueza. Eu sou criativo e minhas soluções originais atraem sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha mente está sempre gerando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e crio riqueza através da minha imaginação. Eu sou criativo e a abundância financeira flui através das minhas ideias. Eu sou criativo e cada ideia que tenho me aproxima da prosperidade. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte contínua de sucesso financeiro. Eu sou criativo e eu sou criativo e encontro formas únicas de aumentar a minha renda. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas invenções. Eu sou criativo e atraio dinheiro com as minhas soluções inovadoras. Eu sou criativo e minhas ideias são o caminho para a minha liberdade financeira. Eu sou criativo e minha visão é uma poderosa fonte de riqueza. Eu sou criativo e minha vida financeira é abundante devido às minhas criações. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para transformar a minha vida financeira. Eu sou criativo e cada projeto meu é um passo em direção à prosperidade. Eu sou criativo e minhas inovações atraem uma abundância de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de prosperar a cada dia. Eu sou criativo e minha criatividade é a chave para a minha prosperidade financeira. Eu sou criativo e crio uma vida de abundância através das minhas ideias. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre originais e eficazes. Eu sou criativo e atrai o sucesso financeiro com a minha visão inovadora. Eu sou criativo e a minha criatividade me leva a novas alturas financeiras. Eu sou criativo e crio riqueza através do meu pensamento inovador. Eu sou criativo e a prosperidade flui naturalmente através das minhas inovações. Eu sou criativo e cada ideia minha é uma oportunidade para enriquecer. Eu sou criativo e a minha vida é enriquecida por minha capacidade de gerar ideias. Eu sou criativo e encontro novas formas de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minhas invenções atraem uma constante abundância de dinheiro. Eu sou criativo e a minha mente é uma fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou criativo e crio uma vida financeira rica e satisfatória. Eu sou criativo e minhas soluções únicas geram abundância financeira. Eu sou criativo e atraio oportunidades de riqueza com as minhas criações. Eu sou criativo e minha visão financeira é inovadora e lucrativa. Eu sou criativo e a minha vida está cheia de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para transformar a minha situação financeira. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e atraio abundância financeira através da minha inovação. Eu sou criativo e as minhas criações geram riqueza e sucesso. Eu sou criativo e a minha mente está sempre buscando novas oportunidades financeiras. Eu sou criativo e crio riqueza de forma única e inspiradora. Eu sou criativo e cada projeto meu é uma oportunidade para prosperar. Eu sou criativo e as minhas soluções financeiras são sempre eficazes e originais. Eu sou criativo e a minha criatividade é uma fonte constante de sucesso financeiro. Eu sou criativo e eu sou criativo e encontro soluções inovadoras para gerar riqueza. Eu sou criativo e atraio prosperidade através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras de forma inovadora. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para multiplicar a minha riqueza. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram abundância. Eu sou criativo e transformo as minhas ideias em sucesso financeiro. Eu sou criativo e meu potencial para prosperidade é ilimitado. Eu sou criativo e atrai o dinheiro com as minhas soluções inovadoras. Eu sou criativo e minha criatividade me leva à abundância financeira. Eu sou criativo e crio novos caminhos para prosperidade. Eu sou criativo e minhas ideias são fontes de riqueza e sucesso. Eu sou criativo e minhas inovações atraem oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas estratégias financeiras são sempre eficazes. Eu sou criativo e vejo a prosperidade em todas as minhas ideias. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre inovadoras. Eu sou criativo e crio riqueza através da minha visão única. Eu sou criativo e a prosperidade flui facilmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e atraio abundância com a minha criatividade. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e minhas ideias geram uma constante fonte de riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de criar sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte inesgotável de dinheiro. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para atrair oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas ideias inovadoras trazem prosperidade. Eu sou criativo e crio soluções que levam à liberdade financeira. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias lucrativas. Eu sou criativo e cada projeto que inicio é um caminho para a riqueza. Eu sou criativo e atrai o sucesso financeiro com as minhas criações. Eu sou criativo e minha inovação leva ao crescimento financeiro. Eu sou criativo e minha vida financeira é enriquecida pelas minhas ideias. Eu sou criativo e a prosperidade vem para mim através da minha criatividade. Eu sou criativo e encontro formas originais de aumentar a minha riqueza. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são únicas e eficazes. Eu sou criativo e meu talento para criar riqueza é ilimitado. Eu sou criativo e transformo minhas ideias em dinheiro. Eu sou criativo e minha mente está sempre buscando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e crio novas fontes de renda com a minha criatividade. Eu sou criativo e a prosperidade flui naturalmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para gerar riqueza. Eu sou criativo e minhas ideias são a chave para a minha abundância financeira. Eu sou criativo e encontro maneiras únicas de alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou criativo e minha criatividade é um poderoso ímã para o dinheiro. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas inovações. Eu sou criativo e atraio abundância através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e minha visão inovadora gera prosperidade. Eu sou criativo e cada ideia minha é um passo para o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha vida é enriquecida por minhas soluções financeiras. Eu sou criativo e minhas inovações me levam a uma vida próspera. Eu sou criativo e encontro novas formas de gerar riqueza constantemente. Eu sou criativo e minha criatividade contribui para o meu sucesso financeiro. Eu sou criativo e uso a minha mente aberta para criar oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas ideias me levam ao crescimento constante de riqueza. Eu sou criativo e atraio prosperidade com cada projeto que inicio. Eu sou criativo e minha vida financeira é um reflexo da minha inovação. Eu sou criativo e transformo a minha visão em riqueza. Eu sou criativo e minhas soluções originais atraem sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha mente está sempre gerando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e crio riqueza através da minha imaginação. Eu sou criativo e a abundância financeira flui através das minhas ideias. Eu sou criativo e cada ideia que tenho me aproxima da prosperidade. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte contínua de sucesso financeiro. Eu sou criativo e encontro formas únicas de aumentar a minha renda. Eu sou criativo e atrai o dinheiro com as minhas soluções inovadoras. Eu sou criativo e minhas ideias são o caminho para a minha liberdade financeira. Eu sou criativo e minha visão é uma poderosa fonte de riqueza. Eu sou criativo e minha vida financeira é abundante devido às minhas criações. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para transformar a minha vida financeira. Eu sou criativo e cada projeto meu é um passo em direção à prosperidade. Eu sou criativo e minhas inovações atraem uma abundância de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de prosperar a cada dia. Eu sou criativo e minha criatividade é a chave para a minha prosperidade financeira. Eu sou criativo e crio uma vida de abundância através das minhas ideias. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre originais e eficazes. Eu sou criativo e atraio sucesso financeiro com a minha visão inovadora. Eu sou criativo e a minha criatividade me leva a novas alturas financeiras. Eu sou criativo e crio riqueza através do meu pensamento inovador. Eu sou criativo e a prosperidade flui naturalmente através das minhas inovações. Eu sou criativo e cada ideia minha é uma oportunidade para enriquecer. Eu sou criativo e a minha vida é enriquecida por minha capacidade de gerar ideias. Eu sou criativo e a minha mente é uma fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou criativo e crio uma vida financeira rica e satisfatória. Eu sou criativo e minhas soluções únicas geram abundância financeira. Eu sou criativo e atraio oportunidades de riqueza com as minhas criações. Eu sou criativo e minha visão financeira é inovadora e lucrativa. Eu sou criativo e a minha vida está cheia de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para transformar a minha situação financeira. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e atraio abundância financeira através da minha inovação. Eu sou criativo e as minhas criações geram riqueza e sucesso. Eu sou criativo e a minha mente está sempre buscando novas oportunidades financeiras. Eu sou criativo e crio riqueza de forma única e inspiradora. Eu sou criativo e cada projeto meu é uma oportunidade para prosperar. Eu sou criativo e as minhas soluções financeiras são sempre eficazes e originais. Eu sou criativo e a minha criatividade é uma fonte constante de sucesso financeiro. Eu sou criativo e encontro soluções inovadoras para gerar riqueza. Eu sou criativo e atraio prosperidade através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras de forma inovadora. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para multiplicar a minha riqueza. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram abundância. Eu sou criativo e transformo as minhas ideias em sucesso financeiro. Eu sou criativo e meu potencial para prosperidade é ilimitado. Eu sou criativo e atraio dinheiro com as minhas soluções inovadoras. Eu sou criativo e minha criatividade me leva à abundância financeira. Eu sou criativo e minhas ideias são fontes de riqueza e sucesso. Eu sou criativo e minhas inovações atraem oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas estratégias financeiras são sempre eficazes. Eu sou criativo e vejo a prosperidade em todas as minhas ideias. Eu sou criativo e minha mente está aberta para a abundância financeira. Eu sou criativo e encontro maneiras únicas de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre inovadoras. Eu sou criativo e crio riqueza através da minha visão única. Eu sou criativo e a prosperidade flui facilmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e atraio abundância com a minha criatividade. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e minhas ideias geram uma constante fonte de riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de criar sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte inesgotável de dinheiro. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para atrair oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas ideias inovadoras trazem prosperidade. Eu sou criativo e crio soluções que levam à liberdade financeira. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias lucrativas. Eu sou criativo e cada projeto que inicio é um caminho para a riqueza. Eu sou criativo e atraio sucesso financeiro com as minhas criações. Eu sou criativo e minha inovação leva ao crescimento financeiro. Eu sou criativo e minha vida financeira é enriquecida pelas minhas ideias. Eu sou criativo e a prosperidade vem para mim através da minha criatividade. Eu sou criativo e encontro formas originais de aumentar a minha riqueza. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são únicas e eficazes. Eu sou criativo e meu talento para criar riqueza é ilimitado. Eu sou criativo e transformo minhas ideias em dinheiro. Eu sou criativo e minha mente está sempre buscando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e crio novas fontes de renda com a minha criatividade. Eu sou criativo e a prosperidade flui naturalmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e minhas ideias são a chave para minha abundância financeira. Eu sou criativo e encontro maneiras únicas de alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou criativo e minha criatividade é um poderoso ímã para o dinheiro. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas inovações. Eu sou criativo e atraio abundância através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e minha visão inovadora gera prosperidade. Eu sou criativo e cada ideia minha é um passo para o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha vida é enriquecida por minhas soluções financeiras. Eu sou criativo e minhas inovações me levam a uma vida próspera. Eu sou criativo e encontro novas formas de gerar riqueza constantemente. Eu sou criativo e atraio prosperidade com cada projeto que inicio. Eu sou criativo e minha vida financeira é um reflexo da minha inovação. Eu sou criativo e transformo a minha visão em riqueza. Eu sou criativo e minhas soluções originais atraem sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha mente está sempre gerando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e crio riqueza através da minha imaginação. Eu sou criativo e cada ideia que tenho me aproxima da prosperidade. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte contínua de sucesso financeiro. Eu sou criativo e encontro formas únicas de aumentar a minha renda. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas invenções. Eu sou criativo e atraio dinheiro com as minhas soluções inovadoras. Eu sou criativo e minhas ideias são um caminho para a minha liberdade financeira. Eu sou criativo e minha visão é uma poderosa fonte de riqueza. Eu sou criativo e minha vida financeira é abundante devido às minhas criações. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para transformar a minha vida financeira. Eu sou criativo e cada projeto meu é um passo em direção à prosperidade. Eu sou criativo e minhas inovações atraem uma abundância de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de prosperar a cada dia. Eu sou criativo e minha criatividade é a chave para a minha prosperidade financeira. Eu sou criativo e crio uma vida de abundância através das minhas ideias. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre originais e eficazes. Eu sou criativo e atrai o sucesso financeiro com a minha visão inovadora. Eu sou criativo e a minha criatividade me leva a novas alturas financeiras. Eu sou criativo e crio riqueza através do meu pensamento inovador. Eu sou criativo e cada ideia minha é uma oportunidade para enriquecer. Eu sou criativo e a minha vida é enriquecida por minha capacidade de gerar ideias. Eu sou criativo e encontro novas formas de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minhas invenções atraem uma constante abundância de dinheiro. Eu sou criativo e a minha mente é uma fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou criativo e crio uma vida financeira rica e satisfatória. Eu sou criativo e minhas soluções únicas geram abundância financeira. Eu sou criativo e atrai oportunidades de riqueza com as minhas criações. Eu sou criativo e minha visão financeira é inovadora e lucrativa. Eu sou criativo e a minha vida está cheia de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para transformar a minha situação financeira. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e atraio abundância financeira através da minha inovação. Eu sou criativo e as minhas criações geram riqueza e sucesso. Eu sou criativo e a minha mente está sempre buscando novas oportunidades financeiras. Eu sou criativo e crio riqueza de forma única e inspiradora. Eu sou criativo e cada projeto meu é uma oportunidade para prosperar. Eu sou criativo e as minhas soluções financeiras são sempre eficazes e originais. Eu sou criativo e a minha criatividade é uma fonte constante de sucesso financeiro. Eu sou criativo e encontro soluções inovadoras para gerar riqueza. Eu sou criativo e atraio prosperidade através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras de forma inovadora. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para multiplicar a minha riqueza. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram abundância. Eu sou criativo e transformo as minhas ideias em sucesso financeiro. Eu sou criativo e atrai o dinheiro com as minhas soluções inovadoras. Eu sou criativo e minha criatividade me leva à abundância financeira. Eu sou criativo e minhas ideias são fontes de riqueza e sucesso. Eu sou criativo e minhas inovações atraem oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas estratégias financeiras são sempre eficazes. Eu sou criativo e vejo a prosperidade em todas as minhas ideias. Eu sou criativo e minha mente está aberta para a abundância financeira. Eu sou criativo e encontro maneiras únicas de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre inovadoras. Eu sou criativo e crio riqueza através da minha visão única. Eu sou criativo e a prosperidade flui facilmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e atraio abundância com a minha criatividade. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e minhas ideias geram uma constante fonte de riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de criar sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte inesgotável de dinheiro. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para atrair oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas ideias inovadoras trazem prosperidade. Eu sou criativo e crio soluções que levam à liberdade financeira. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias lucrativas. Eu sou criativo e cada projeto que inicio é um caminho para a riqueza. Eu sou criativo e atraio sucesso financeiro com as minhas criações. Eu sou criativo e minha inovação leva ao crescimento financeiro. Eu sou criativo e minha vida financeira é enriquecida pelas minhas ideias. Eu sou criativo e a prosperidade vem para mim através da minha criatividade. Eu sou criativo e encontro formas originais de aumentar a minha riqueza. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são únicas e eficazes. Eu sou criativo e meu talento para criar riqueza é ilimitado. Eu sou criativo e transformo minhas ideias em dinheiro. Eu sou criativo e minha mente está sempre buscando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e crio novas fontes de renda com a minha criatividade. Eu sou criativo e a prosperidade flui naturalmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e minhas ideias são a chave para minha abundância financeira. Eu sou criativo e encontro maneiras únicas de alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou criativo e minha criatividade é um poderoso ímã para o dinheiro. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas inovações. Eu sou criativo e atraio abundância através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e minha visão inovadora gera prosperidade. Eu sou criativo e minha vida é enriquecida por minhas soluções financeiras. Eu sou criativo e minhas inovações me levam a uma vida próspera. Eu sou criativo e encontro novas formas de gerar riqueza constantemente. Eu sou criativo e atrai prosperidade com cada projeto que inicio. Eu sou criativo e minha vida financeira é um reflexo da minha inovação. Eu sou criativo e transformo a minha visão em riqueza. Eu sou criativo e minhas soluções originais atraem sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha mente está sempre gerando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e crio riqueza através da minha imaginação. Eu sou criativo e a abundância financeira flui através das minhas ideias. Eu sou criativo e cada ideia que tenho me aproxima da prosperidade. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte contínua de sucesso financeiro. Eu sou criativo e encontro formas únicas de aumentar a minha renda. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas invenções. Eu sou criativo e atrai o dinheiro com as minhas soluções inovadoras. Eu sou criativo e minhas ideias são o caminho para a minha liberdade financeira. Eu sou criativo e minha visão é uma poderosa fonte de riqueza. Eu sou criativo e minha vida financeira é abundante devido às minhas criações. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para transformar a minha vida financeira. Eu sou criativo e cada projeto meu é um passo em direção à prosperidade. Eu sou criativo e minhas inovações atraem uma abundância de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de prosperar a cada dia. Eu sou criativo e minha criatividade é a chave para minha prosperidade financeira. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre originais e eficazes. Eu sou criativo e atraio sucesso financeiro com a minha visão inovadora. Eu sou criativo e a minha criatividade me leva a novas alturas financeiras. Eu sou criativo e crio riqueza através do meu pensamento inovador. Eu sou criativo e a prosperidade flui naturalmente através das minhas inovações. Eu sou criativo e cada ideia minha é uma oportunidade para enriquecer. Eu sou criativo e a minha vida é enriquecida por minha capacidade de gerar ideias. Eu sou criativo e encontro novas formas de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minhas intenções atraem uma constante abundância de dinheiro. Eu sou criativo e a minha mente é uma fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou criativo e crio uma vida financeira rica e satisfatória. Eu sou criativo e minhas soluções únicas geram abundância financeira. Eu sou criativo e atraio oportunidades de riqueza com as minhas criações. Eu sou criativo e minha visão financeira é inovadora e lucrativa. Eu sou criativo e a minha vida está cheia de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para transformar a minha situação financeira. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e atraio abundância financeira através da minha inovação. Eu sou criativo e as minhas criações geram riqueza e sucesso. Eu sou criativo e a minha mente está sempre buscando novas oportunidades financeiras. Eu sou criativo e crio riqueza de forma única e inspiradora. Eu sou criativo e cada projeto meu é uma oportunidade para prosperar. Eu sou criativo e as minhas soluções financeiras são sempre eficazes e originais. Eu sou criativo e a minha criatividade é uma fonte constante de sucesso financeiro. Eu sou criativo e as minhas criações financeiras são sempre eficazes. Eu sou criativo e encontro soluções inovadoras para gerar riqueza. Eu sou criativo e atraio prosperidade através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras de forma inovadora. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para multiplicar a minha riqueza. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram abundância. Eu sou criativo e transformo as minhas ideias em sucesso financeiro. Eu sou criativo e meu potencial para prosperidade é ilimitado. Eu sou criativo e atrai o dinheiro com as minhas soluções inovadoras. Eu sou criativo e minha criatividade me leva à abundância financeira. Eu sou criativo e crio novos caminhos para prosperidade. Eu sou criativo e minhas ideias são fontes de riqueza e sucesso. Eu sou criativo e minhas inovações atraem oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas estratégias financeiras são sempre eficazes. Eu sou criativo e vejo a prosperidade em todas as minhas ideias. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre inovadoras. Eu sou criativo e crio riqueza através da minha visão única. Eu sou criativo e a prosperidade flui facilmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e atraio abundância com a minha criatividade. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e minhas ideias geram uma constante fonte de riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de criar sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte inesgotável de dinheiro. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para atrair oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas ideias inovadoras trazem prosperidade. Eu sou criativo e crio soluções que levam à liberdade financeira. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias lucrativas. Eu sou criativo e cada projeto que inicio é um caminho para a riqueza. Eu sou criativo e atraio sucesso financeiro com as minhas criações. Eu sou criativo e minha inovação leva ao crescimento financeiro. Eu sou criativo e minha vida financeira é enriquecida pelas minhas ideias. Eu sou criativo e a prosperidade vem para mim através da minha criatividade. Eu sou criativo e encontro formas originais de aumentar a minha riqueza. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são únicas e eficazes. Eu sou criativo e meu talento para criar riqueza é ilimitado. Eu sou criativo e transformo minhas ideias em dinheiro. Eu sou criativo e minha mente está sempre buscando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e crio novas fontes de renda com a minha criatividade. Eu sou criativo e a prosperidade flui naturalmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e minhas ideias são a chave para minha abundância financeira. Eu sou criativo e encontro maneiras únicas de alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou criativo e minha criatividade é um poderoso ímã para o dinheiro. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas inovações. Eu sou criativo e atraio abundância através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e minha visão inovadora gera prosperidade. Eu sou criativo e cada ideia minha é um passo para o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha vida é enriquecida por minhas soluções financeiras. Eu sou criativo e minhas inovações me levam a uma vida próspera. Eu sou criativo e encontro novas formas de gerar riqueza constantemente. Eu sou criativo e atrai prosperidade com cada projeto que inicio. Eu sou criativo e minha vida financeira é um reflexo da minha inovação. Eu sou criativo e transformo a minha visão em riqueza. Eu sou criativo e minhas soluções originais atraem sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha mente está sempre gerando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e crio riqueza através da minha imaginação. Eu sou criativo e a abundância financeira flui através das minhas ideias. Eu sou criativo e cada ideia que tenho me aproxima da prosperidade. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte contínua de sucesso financeiro. Eu sou criativo e encontro formas únicas de aumentar a minha renda. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas invenções. Eu sou criativo e atraio dinheiro com as minhas soluções inovadoras. Eu sou criativo e minhas ideias são um caminho para a minha liberdade financeira. Eu sou criativo e minha visão é uma poderosa fonte de riqueza. Eu sou criativo e minha vida financeira é abundante devido às minhas criações. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para transformar a minha vida financeira. Eu sou criativo e cada projeto meu é um passo em direção à prosperidade. Eu sou criativo e minhas inovações atraem uma abundância de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de prosperar a cada dia. Eu sou criativo e minha criatividade é a chave para a minha prosperidade financeira. Eu sou criativo e crio uma vida de abundância através das minhas ideias. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre originais e eficazes. Eu sou criativo e atrai o sucesso financeiro com a minha visão inovadora. Eu sou criativo e a minha criatividade me leva a novas alturas financeiras. Eu sou criativo e crio riqueza através do meu pensamento inovador. Eu sou criativo e a prosperidade flui naturalmente através das minhas inovações. Eu sou criativo e cada ideia minha é uma oportunidade para enriquecer. Eu sou criativo e a minha vida é enriquecida por minha capacidade de gerar ideias. Eu sou criativo e encontro novas formas de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minhas intenções atraem uma constante abundância de dinheiro. Eu sou criativo e a minha mente é uma fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou criativo e crio uma vida financeira rica e satisfatória. Eu sou criativo e minhas soluções únicas geram abundância financeira. Eu sou criativo e atraio oportunidades de riqueza com as minhas criações. Eu sou criativo e minha visão financeira é inovadora e lucrativa. Eu sou criativo e a minha vida está cheia de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para transformar a minha situação financeira. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e atraio abundância financeira através da minha inovação. Eu sou criativo e as minhas criações geram riqueza e sucesso. Eu sou criativo e a minha mente está sempre buscando novas oportunidades financeiras. Eu sou criativo e crio riqueza de forma única e inspiradora. Eu sou criativo e cada projeto meu é uma oportunidade para prosperar. Eu sou criativo e as minhas soluções financeiras são sempre eficazes e originais. Eu sou criativo e a minha criatividade é uma fonte constante de sucesso financeiro. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para multiplicar as minhas criações. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram abundância. Eu sou criativo e transformo as minhas ideias em sucesso financeiro. Eu sou criativo e meu potencial para a prosperidade é ilimitado. Eu sou criativo e atraio dinheiro com as minhas soluções inovadoras. Eu sou criativo e minhas ideias são fontes de riqueza e sucesso. Eu sou criativo e minhas inovações atraem oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas estratégias financeiras são sempre eficazes. Eu sou criativo e vejo a prosperidade em todas as minhas ideias. Eu sou criativo e minha mente está aberta para a abundância financeira. Eu sou criativo e encontro maneiras únicas de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre inovadoras. Eu sou criativo e crio riqueza através da minha visão única. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e minhas ideias geram uma constante fonte de riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de criar sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte inesgotável de dinheiro. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para atrair oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas ideias inovadoras trazem prosperidade. Eu sou criativo e crio soluções que levam à liberdade financeira. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias lucrativas. Eu sou criativo e cada projeto que inicio é um caminho para a riqueza. Eu sou criativo e atraio sucesso financeiro com as minhas criações. Eu sou criativo e minha inovação leva ao crescimento financeiro. Eu sou criativo e minha vida financeira é enriquecida pelas minhas ideias. Eu sou criativo e a prosperidade vem para mim através da minha criatividade. Eu sou criativo e encontro formas originais de aumentar a minha riqueza. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são únicas e eficazes. Eu sou criativo e meu talento para criar riqueza é ilimitado. Eu sou criativo e transformo minhas ideias em dinheiro. Eu sou criativo e minha mente está sempre buscando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e crio novas fontes de renda com a minha criatividade. Eu sou criativo e a prosperidade flui naturalmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para gerar riqueza. Eu sou criativo e minhas ideias são a chave para minha abundância financeira. Eu sou criativo e encontro maneiras únicas de alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou criativo e minha criatividade é um poderoso ímã para o dinheiro. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas inovações. Eu sou criativo e atraio abundância através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e minha visão inovadora gera prosperidade. Eu sou criativo e cada ideia minha é um passo para o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha vida é enriquecida por minhas soluções financeiras. Eu sou criativo e minhas inovações me levam a uma vida próspera. Eu sou criativo e encontro novas formas de gerar riqueza constantemente. Eu sou criativo e minha criatividade contribui para o meu sucesso financeiro. Eu sou criativo e uso a minha mente aberta para criar oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas ideias me levam ao crescimento constante de riqueza. Eu sou criativo e atraio prosperidade com cada projeto que inicio. Eu sou criativo e minha vida financeira é um reflexo da minha inovação. Eu sou criativo e minhas soluções originais atraem sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha mente está sempre gerando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e a abundância financeira flui através das minhas ideias. Eu sou criativo e cada ideia que tenho me aproxima da prosperidade. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte contínua de sucesso financeiro. Eu sou criativo e encontro formas únicas de aumentar a minha renda. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas invenções. Eu sou criativo e minha vida financeira é abundante devido às minhas criações. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para transformar a minha vida financeira. Eu sou criativo e cada projeto meu é um passo em direção à prosperidade. Eu sou criativo e minhas inovações atraem uma abundância de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de prosperar a cada dia. Eu sou criativo e minha criatividade é a chave para minha prosperidade financeira. Eu sou criativo e crio uma vida de abundância através das minhas ideias. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre originais e eficazes. Eu sou criativo e atraio sucesso financeiro com a minha visão inovadora. Eu sou criativo e a minha criatividade me leva a novas alturas financeiras. Eu sou criativo e a minha vida é enriquecida por minha capacidade de gerar ideias. Eu sou criativo e encontro novas formas de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minhas invenções atraem uma constante abundância de dinheiro. Eu sou criativo e a minha mente é uma fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou criativo e crio uma vida financeira rica e satisfatória. Eu sou criativo e minhas soluções únicas geram abundância financeira. Eu sou criativo e minha visão financeira é inovadora e lucrativa. Eu sou criativo e a minha vida está cheia de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para transformar a minha situação financeira. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e atraio abundância financeira através da minha inovação. Eu sou criativo e as minhas criações geram riqueza e sucesso. Eu sou criativo e a minha mente está sempre buscando novas oportunidades financeiras. Eu sou criativo e crio riqueza de forma única e inspiradora. Eu sou criativo e cada projeto meu é uma oportunidade para prosperar. Eu sou criativo e as minhas soluções financeiras são sempre eficazes e originais. Eu sou criativo e a minha criatividade é uma fonte constante de sucesso financeiro. Eu sou criativo e encontro soluções inovadoras para gerar riqueza. Eu sou criativo e atraio prosperidade através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras de forma inovadora. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para multiplicar a minha riqueza. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram abundância. Eu sou criativo e transformo as minhas ideias em sucesso financeiro. Eu sou criativo e meu potencial para prosperidade é ilimitado. Eu sou criativo e atrai o dinheiro com as minhas soluções inovadoras. Eu sou criativo e minha criatividade me leva à abundância financeira. Eu sou criativo e crio novos caminhos para prosperidade. Eu sou criativo e minhas ideias são fontes de riqueza e sucesso. Eu sou criativo e minhas inovações atraem oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas estratégias financeiras são sempre eficazes. Eu sou criativo e vejo a prosperidade em todas as minhas ideias. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre inovadoras. Eu sou criativo e crio riqueza através da minha visão única. Eu sou criativo e a prosperidade flui facilmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e atraio abundância com a minha criatividade. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e minhas ideias geram uma constante fonte de riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de criar sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte inesgotável de dinheiro. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para atrair oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas ideias inovadoras trazem prosperidade. Eu sou criativo e crio soluções que levam à liberdade financeira. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias lucrativas. Eu sou criativo e cada projeto que inicio é um caminho para a riqueza. Eu sou criativo e minha vida financeira é enriquecida pelas minhas ideias. Eu sou criativo e minha vida financeira é enriquecida pelas minhas ideias. Eu sou criativo e a prosperidade vem para mim através da minha criatividade. Eu sou criativo e encontro formas originais de aumentar a minha riqueza. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são únicas e eficazes. Eu sou criativo e meu talento para criar riqueza é ilimitado. Eu sou criativo e transformo minhas ideias em dinheiro. Eu sou criativo e minha mente está sempre buscando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e crio novas fontes de renda com a minha criatividade. Eu sou criativo e a prosperidade flui naturalmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para gerar riqueza. Eu sou criativo e minhas ideias são a chave para minha abundância financeira. Eu sou criativo e encontro maneiras únicas de alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou criativo e minha criatividade é um poderoso ímã para o dinheiro. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas inovações. Eu sou criativo e atraio abundância através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e minha visão inovadora gera prosperidade. Eu sou criativo e cada ideia minha é um passo para o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha vida é enriquecida por minhas soluções financeiras. Eu sou criativo e minhas inovações me levam a uma vida próspera. Eu sou criativo e minhas ideias me levam ao crescimento constante de riqueza. Eu sou criativo e minha vida financeira é um reflexo da minha inovação. Eu sou criativo e transformo a minha visão em riqueza. Eu sou criativo e minhas soluções originais atraem sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha mente está sempre gerando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e crio riqueza através da minha imaginação. Eu sou criativo e a abundância financeira flui através das minhas ideias. Eu sou criativo e cada ideia que tenho me aproxima da prosperidade. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte contínua de sucesso financeiro. Eu sou criativo e encontro formas únicas de aumentar a minha renda. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas invenções. Eu sou criativo e atraio dinheiro com as minhas soluções inovadoras. Eu sou criativo e minhas ideias são o caminho para a minha liberdade financeira. Eu sou criativo e minha visão é uma poderosa fonte de riqueza. Eu sou criativo e minha vida financeira é abundante devido às minhas criações. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para transformar a minha vida financeira. Eu sou criativo e cada projeto meu é um passo em direção à prosperidade. Eu sou criativo e minhas inovações atraem uma abundância de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de prosperar a cada dia. Eu sou criativo e minha criatividade é a chave para a minha prosperidade financeira. Eu sou criativo e crio uma vida de abundância através das minhas ideias. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre originais e eficazes. Eu sou criativo e atrai o sucesso financeiro com a minha visão inovadora. Eu sou criativo e a minha criatividade me leva a novas alturas financeiras. Eu sou criativo e crio riqueza através do meu pensamento inovador. Eu sou criativo e a prosperidade flui naturalmente através das minhas inovações. Eu sou criativo e cada ideia minha é uma oportunidade para enriquecer. Eu sou criativo e a minha vida é enriquecida por minha capacidade de gerar ideias. Eu sou criativo e encontro novas formas de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minhas invenções atraem uma constante abundância de dinheiro. Eu sou criativo e a minha mente é uma fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou criativo e crio uma vida financeira rica e satisfatória. Eu sou criativo e minhas soluções únicas geram abundância financeira. Eu sou criativo e atraio oportunidades de riqueza com as minhas criações. Eu sou criativo e minha visão financeira é inovadora e lucrativa. Eu sou criativo e a minha vida está cheia de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para transformar a minha situação financeira. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e atraio abundância financeira através da minha inovação. Eu sou criativo e as minhas criações geram riqueza e sucesso. Eu sou criativo e a minha mente está sempre buscando novas oportunidades financeiras. Eu sou criativo e crio riqueza de forma única e inspiradora. Eu sou criativo e cada projeto meu é uma oportunidade para prosperar. Eu sou criativo e as minhas soluções financeiras são sempre eficazes e originais. Eu sou criativo e a minha criatividade é uma fonte constante de sucesso financeiro. Eu sou criativo e as minhas criações financeiras são sempre eficazes, mas eu sou criativo e atrai prosperidade através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras de forma inovadora. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para multiplicar a minha riqueza. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram abundância. Eu sou criativo e transformo as minhas ideias em sucesso financeiro. Eu sou criativo e meu potencial para prosperidade é ilimitado. Eu sou criativo e atrai o dinheiro com as minhas soluções inovadoras. Eu sou criativo e minha criatividade me leva à abundância financeira. Eu sou criativo e crio novos caminhos para prosperidade. Eu sou criativo e minhas ideias são fontes de riqueza e sucesso. Eu sou criativo e minhas inovações atraem oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas estratégias financeiras são sempre eficazes. Eu sou criativo e vejo a prosperidade em todas as minhas ideias. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre inovadoras. Eu sou criativo e crio riqueza através da minha visão única. Eu sou criativo e a prosperidade flui facilmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e atraio abundância com a minha criatividade. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e minhas ideias geram uma constante fonte de riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de criar sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte inesgotável de dinheiro. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para atrair oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas ideias inovadoras trazem prosperidade. Eu sou criativo e crio soluções que levam à liberdade financeira. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias lucrativas. Eu sou criativo e cada projeto que inicio é um caminho para a riqueza. Eu sou criativo e atraio sucesso financeiro com as minhas criações. Eu sou criativo e minha inovação leva ao crescimento financeiro. Eu sou criativo e minha vida financeira é enriquecida pelas minhas ideias. Eu sou criativo e a prosperidade vem para mim através da minha criatividade. Eu sou criativo e encontro formas originais de aumentar a minha riqueza. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são únicas e eficazes. Eu sou criativo e meu talento para criar riqueza é ilimitado. Eu sou criativo e transformo minhas ideias em dinheiro. Eu sou criativo e minha mente está sempre buscando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e crio novas fontes de renda com a minha criatividade. Eu sou criativo e a prosperidade flui naturalmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para gerar riqueza. Eu sou criativo e minhas ideias são a chave para a minha abundância financeira. Eu sou criativo e encontro maneiras únicas de alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou criativo e minha criatividade é um poderoso ímã para o dinheiro. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas inovações. Eu sou criativo e atraio abundância através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e minha visão inovadora gera prosperidade. Eu sou criativo e cada ideia minha é um passo para o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha vida é enriquecida por minhas soluções financeiras. Eu sou criativo e minhas inovações me levam a uma vida próspera. Eu sou criativo e encontro novas formas de gerar riqueza constantemente. Eu sou criativo e atraio prosperidade com cada projeto que inicio. Eu sou criativo e minha vida financeira é um reflexo da minha inovação. Eu sou criativo e transformo a minha visão em riqueza. Eu sou criativo e minhas soluções originais atraem sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha mente está sempre gerando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e crio riqueza através da minha imaginação. Eu sou criativo e a abundância financeira flui através das minhas ideias. Eu sou criativo e cada ideia que tenho me aproxima da prosperidade. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte contínua de sucesso financeiro. Eu sou criativo e encontro formas únicas de aumentar a minha renda. Eu sou criativo e atrai o dinheiro com as minhas soluções inovadoras. Eu sou criativo e minhas ideias são o caminho para a minha liberdade financeira. Eu sou criativo e minha visão é uma poderosa fonte de riqueza. Eu sou criativo e minha vida financeira é abundante devido às minhas criações. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para transformar a minha vida financeira. Eu sou criativo e cada projeto meu é um passo em direção à prosperidade. Eu sou criativo e minhas inovações atraem uma abundância de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de prosperar a cada dia. Eu sou criativo e minha criatividade é a chave para minha prosperidade financeira. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre originais e eficazes. Eu sou criativo e atraio sucesso financeiro com a minha visão inovadora. Eu sou criativo e a minha criatividade me leva a novas alturas financeiras. Eu sou criativo e crio riqueza através do meu pensamento inovador. Eu sou criativo e a prosperidade flui naturalmente através das minhas inovações. Eu sou criativo e cada ideia minha é uma oportunidade para enriquecer. Eu sou criativo e a minha vida é enriquecida por minha capacidade de gerar ideias. Eu sou criativo e encontro novas formas de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minhas intenções atraem uma constante abundância de dinheiro. Eu sou criativo e a minha mente é uma fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou criativo e crio uma vida financeira rica e satisfatória. Eu sou criativo e minhas soluções únicas geram abundância financeira. Eu sou criativo e atraio oportunidades de riqueza com as minhas criações. Eu sou criativo e minha visão financeira é inovadora e lucrativa. Eu sou criativo e a minha vida está cheia de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para transformar a minha situação financeira. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e atraio abundância financeira através da minha inovação. Eu sou criativo e as minhas criações geram riqueza e sucesso. Eu sou criativo e a minha mente está sempre buscando novas oportunidades financeiras. Eu sou criativo e crio riqueza de forma única e inspiradora. Eu sou criativo e cada projeto meu é uma oportunidade para prosperar. Eu sou criativo e as minhas soluções financeiras são sempre eficazes e originais. Eu sou criativo e a minha criatividade é uma fonte constante de sucesso financeiro. Eu sou criativo e as minhas criações financeiras são sempre eficazes e sucesso financeiro. Eu sou criativo e encontro soluções inovadoras para gerar riqueza. Eu sou criativo e atraio prosperidade através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras de forma inovadora. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para multiplicar a minha riqueza. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram abundância. Eu sou criativo e transformo as minhas ideias em sucesso financeiro. Eu sou criativo e meu potencial para prosperidade é ilimitado. Eu sou criativo e atrai o dinheiro com as minhas soluções inovadoras. Eu sou criativo e minha criatividade me leva à abundância financeira. Eu sou criativo e crio novos caminhos para prosperidade. Eu sou criativo e minhas ideias são fontes de riqueza e sucesso. Eu sou criativo e minhas inovações atraem oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas estratégias financeiras são sempre eficazes. Eu sou criativo e vejo a prosperidade em todas as minhas ideias. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre inovadoras. Eu sou criativo e crio riqueza através da minha visão única. Eu sou criativo e a prosperidade flui facilmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e atraio abundância com a minha criatividade. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e minhas ideias geram uma constante fonte de riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de criar sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte inesgotável de dinheiro. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para atrair oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas ideias inovadoras trazem prosperidade. Eu sou criativo e crio soluções que levam à liberdade financeira. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias lucrativas. Eu sou criativo e cada projeto que inicio é um caminho para a riqueza. Eu sou criativo e atrai o sucesso financeiro com as minhas criações. Eu sou criativo e minha inovação leva ao crescimento financeiro. Eu sou criativo e minha vida financeira é enriquecida pelas minhas ideias. Eu sou criativo e a prosperidade vem para mim através da minha criatividade. Eu sou criativo e encontro formas originais de aumentar a minha riqueza. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são únicas e eficazes. Eu sou criativo e meu talento para criar riqueza é ilimitado. Eu sou criativo e transformo minhas ideias em dinheiro. Eu sou criativo e minha mente está sempre buscando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e crio novas fontes de renda com a minha criatividade. Eu sou criativo e a prosperidade flui naturalmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para gerar riqueza. Eu sou criativo e minhas ideias são a chave para a minha abundância financeira. Eu sou criativo e encontro maneiras únicas de alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou criativo e minha criatividade é um poderoso ímã para o dinheiro. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas inovações. Eu sou criativo e atraio abundância através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e minha visão inovadora gera prosperidade. Eu sou criativo e cada ideia minha é um passo para o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha vida é enriquecida por minhas soluções financeiras. Eu sou criativo e minhas inovações me levam a uma vida próspera. Eu sou criativo e encontro novas formas de gerar riqueza constantemente. Eu sou criativo e minha criatividade contribui para o meu sucesso financeiro. Eu sou criativo e uso a minha mente aberta para criar oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas ideias me levam ao crescimento constante de riqueza. Eu sou criativo e atraio prosperidade com cada projeto que inicio. Eu sou criativo e minha vida financeira é um reflexo da minha inovação. Eu sou criativo e transformo a minha visão em riqueza. Eu sou criativo e minhas soluções originais atraem sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha mente está sempre gerando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e crio riqueza através da minha imaginação. Eu sou criativo e a abundância financeira flui através das minhas ideias. Eu sou criativo e cada ideia que tenho me aproxima da prosperidade. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte contínua de sucesso financeiro. Eu sou criativo e encontro formas únicas de aumentar a minha renda. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas invenções. Eu sou criativo e atraio dinheiro com as minhas soluções inovadoras. Eu sou criativo e minhas ideias são o caminho para a minha liberdade financeira. Eu sou criativo e minha visão é uma poderosa fonte de riqueza. Eu sou criativo e minha vida financeira é abundante devido às minhas criações. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para transformar a minha vida financeira. Eu sou criativo e cada projeto meu é um passo em direção à prosperidade. Eu sou criativo e minhas inovações atraem uma abundância de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de prosperar a cada dia. Eu sou criativo e minha criatividade é a chave para a minha prosperidade financeira. Eu sou criativo e crio uma vida de abundância através das minhas ideias. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre originais e eficazes. Eu sou criativo e atrai o sucesso financeiro com a minha visão inovadora. Eu sou criativo e a minha criatividade me leva a novas alturas financeiras. Eu sou criativo e crio riqueza através do meu pensamento inovador. Eu sou criativo e a prosperidade flui naturalmente através das minhas inovações. Eu sou criativo e cada ideia minha é uma oportunidade para enriquecer. Eu sou criativo e a minha vida é enriquecida por minha capacidade de gerar ideias. Eu sou criativo e encontro novas formas de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minhas invenções atraem uma constante abundância de dinheiro. Eu sou criativo e a minha mente é uma fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou criativo e crio uma vida financeira rica e satisfatória. Eu sou criativo e minhas soluções únicas geram abundância financeira. Eu sou criativo e atrai oportunidades de riqueza com as minhas criações. Eu sou criativo e minha visão financeira é inovadora e lucrativa. Eu sou criativo e a minha vida está cheia de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para transformar a minha situação financeira. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e atraio abundância financeira através da minha inovação. Eu sou criativo e as minhas criações geram riqueza e sucesso. Eu sou criativo e a minha mente está sempre buscando novas oportunidades financeiras. Eu sou criativo e crio riqueza de forma única e inspiradora. Eu sou criativo e cada projeto meu é uma oportunidade para prosperar. Eu sou criativo e as minhas soluções financeiras são sempre eficazes e originais. Eu sou criativo e a minha criatividade é uma fonte constante de sucesso financeiro. Eu sou criativo e as minhas criações financeiras são sempre eficazes e sucesso financeiro. Eu sou criativo e encontro soluções inovadoras para gerar riqueza. Eu sou criativo e atraio prosperidade através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras de forma inovadora. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para multiplicar a minha riqueza. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram abundância. Eu sou criativo e transformo as minhas ideias em sucesso financeiro. Eu sou criativo e meu potencial para prosperidade é ilimitado. Eu sou criativo e atrai o dinheiro com as minhas soluções inovadoras. Eu sou criativo e minha criatividade me leva à abundância financeira. Eu sou criativo e crio novos caminhos para prosperidade. Eu sou criativo e minhas ideias são fontes de riqueza e sucesso. Eu sou criativo e minhas inovações atraem oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas estratégias financeiras são sempre eficazes. Eu sou criativo e vejo a prosperidade em todas as minhas ideias. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre inovadoras. Eu sou criativo e crio riqueza através da minha visão única. Eu sou criativo e a prosperidade flui facilmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e atraio abundância com a minha criatividade. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e minhas ideias geram uma constante fonte de riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de criar sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte inesgotável de dinheiro. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para atrair oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas ideias inovadoras trazem prosperidade. Eu sou criativo e crio soluções que levam à liberdade financeira. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias lucrativas. Eu sou criativo e cada projeto que inicio é um caminho para a riqueza. Eu sou criativo e atrai o sucesso financeiro com as minhas criações. Eu sou criativo e minha inovação leva ao crescimento financeiro. Eu sou criativo e minha vida financeira é enriquecida pelas minhas ideias. Eu sou criativo e a prosperidade vem para mim através da minha criatividade. Eu sou criativo e encontro formas originais de aumentar a minha riqueza. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são únicas e eficazes. Eu sou criativo e meu talento para criar riqueza é ilimitado. Eu sou criativo e transformo minhas ideias em dinheiro. Eu sou criativo e minha mente está sempre buscando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e crio novas fontes de renda com a minha criatividade. Eu sou criativo e a prosperidade flui naturalmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para gerar riqueza. Eu sou criativo e minhas ideias são a chave para a minha abundância financeira. Eu sou criativo e encontro maneiras únicas de alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou criativo e minha criatividade é um poderoso ímã para o dinheiro. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas inovações. Eu sou criativo e atraio abundância através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e minha visão inovadora gera prosperidade. Eu sou criativo e cada ideia minha é um passo para o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha vida é enriquecida por minhas soluções financeiras. Eu sou criativo e minhas inovações me levam a uma vida próspera. Eu sou criativo e encontro novas formas de gerar riqueza constantemente. Eu sou criativo e minha criatividade contribui para o meu sucesso financeiro. Eu sou criativo e minhas ideias me levam ao crescimento constante de riqueza. Eu sou criativo e atraio prosperidade com cada projeto que inicio. Eu sou criativo e minha vida financeira é um reflexo da minha inovação. Eu sou criativo e transformo a minha visão em riqueza. Eu sou criativo e minhas soluções originais atraem sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha mente está sempre gerando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e crio riqueza através da minha imaginação. Eu sou criativo e a abundância financeira flui através das minhas ideias. Eu sou criativo e cada ideia que tenho me aproxima da prosperidade. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte contínua de sucesso financeiro. Eu sou criativo e encontro formas únicas de aumentar a minha renda. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas invenções. Eu sou criativo e atraio dinheiro com as minhas soluções inovadoras. Eu sou criativo e minhas ideias são o caminho para a minha liberdade financeira. Eu sou criativo e minha visão é uma poderosa fonte de riqueza. Eu sou criativo e minha vida financeira é abundante devido às minhas criações. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para transformar a minha vida financeira. Eu sou criativo e cada projeto meu é um passo em direção à prosperidade. Eu sou criativo e minhas inovações atraem uma abundância de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de prosperar a cada dia. Eu sou criativo e minha criatividade é a chave para a minha prosperidade financeira. Eu sou criativo e crio uma vida de abundância através das minhas ideias. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre originais e eficazes. Eu sou criativo e atrai o sucesso financeiro com a minha visão inovadora. Eu sou criativo e a minha criatividade me leva a novas alturas financeiras. Eu sou criativo e crio riqueza através do meu pensamento inovador. Eu sou criativo e a prosperidade flui naturalmente através das minhas inovações. Eu sou criativo e cada ideia minha é uma oportunidade para enriquecer. Eu sou criativo e a minha vida é enriquecida por minha capacidade de gerar ideias. Eu sou criativo e encontro novas formas de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minhas invenções atraem uma constante abundância de dinheiro. Eu sou criativo e a minha mente é uma fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou criativo e crio uma vida financeira rica e satisfatória. Eu sou criativo e minhas soluções únicas geram abundância financeira. Eu sou criativo e atrai oportunidades de riqueza com as minhas criações. Eu sou criativo e minha visão financeira é inovadora e lucrativa. Eu sou criativo e a minha vida está cheia de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para transformar a minha situação financeira. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e atrai abundância financeira através da minha inovação. Eu sou criativo e as minhas criações geram riqueza e sucesso. Eu sou criativo e a minha mente está sempre buscando novas oportunidades financeiras. Eu sou criativo e cada projeto meu é uma oportunidade para prosperar. Eu sou criativo e as minhas soluções financeiras são sempre eficazes e originais. Eu sou criativo e a minha criatividade é uma fonte constante de sucesso financeiro. Eu sou criativo e encontro soluções inovadoras para gerar riqueza. Eu sou criativo e atraio prosperidade através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras de forma inovadora. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para multiplicar a minha riqueza. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram abundância. Eu sou criativo e transformo as minhas ideias em sucesso financeiro. Eu sou criativo e meu potencial para prosperidade é ilimitado. Eu sou criativo e atraio dinheiro com as minhas soluções inovadoras. Eu sou criativo e minha criatividade me leva à abundância financeira. Eu sou criativo e crio novos caminhos para prosperidade. Eu sou criativo e minhas ideias são fontes de riqueza e sucesso. Eu sou criativo e minhas inovações atraem oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas estratégias financeiras são sempre eficazes. Eu sou criativo e vejo a prosperidade em todas as minhas ideias. Eu sou criativo e minha mente está aberta para a abundância financeira. Eu sou criativo e encontro maneiras únicas de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre inovadoras. Eu sou criativo e crio riqueza através da minha visão única. Eu sou criativo e a prosperidade flui facilmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e atraio abundância com a minha criatividade. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e minhas ideias geram uma constante fonte de riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de criar sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte inesgotável de dinheiro. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para atrair oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas ideias inovadoras trazem prosperidade. Eu sou criativo e crio soluções que levam à liberdade financeira. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias lucrativas. Eu sou criativo e cada projeto que inicio é um caminho para a riqueza. Eu sou criativo e atraio sucesso financeiro com as minhas criações. Eu sou criativo e minha inovação leva ao crescimento financeiro. Eu sou criativo e minha vida financeira é enriquecida pelas minhas ideias. Eu sou criativo e a prosperidade vem para mim através da minha criatividade. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são únicas e eficazes. Eu sou criativo e meu talento para criar riqueza é ilimitado. Eu sou criativo e minha mente está sempre buscando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e crio novas fontes de renda com a minha criatividade. Eu sou criativo e a prosperidade flui naturalmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para gerar riqueza. Eu sou criativo e minhas ideias são a chave para minha abundância financeira. Eu sou criativo e encontro maneiras únicas de alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou criativo e minha criatividade é um poderoso ímã para o dinheiro. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas inovações. Eu sou criativo e atraio abundância através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e minha visão inovadora gera prosperidade. Eu sou criativo e cada ideia minha é um passo para o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha vida é enriquecida por minhas soluções financeiras. Eu sou criativo e minhas inovações me levam a uma vida próspera. Eu sou criativo e encontro novas formas de gerar riqueza constantemente. Eu sou criativo e minha criatividade contribui para o meu sucesso financeiro. Eu sou criativo e uso a minha mente aberta para criar oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas ideias me levam ao crescimento constante de riqueza. Eu sou criativo e atraio prosperidade com cada projeto que inicio. Eu sou criativo e minha vida financeira é um reflexo da minha inovação. Eu sou criativo e minhas soluções originais atraem sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha mente está sempre gerando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e a abundância financeira flui através das minhas ideias. Eu sou criativo e cada ideia que tenho me aproxima da prosperidade. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte contínua de sucesso financeiro. Eu sou criativo e encontro formas únicas de aumentar a minha renda. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas invenções. Eu sou criativo e minha vida financeira é abundante devido às minhas criações. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para transformar a minha vida financeira. Eu sou criativo e cada projeto meu é um passo em direção à prosperidade. Eu sou criativo e minhas inovações atraem uma abundância de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de prosperar a cada dia. Eu sou criativo e minha criatividade é a chave para minha prosperidade financeira. Eu sou criativo e crio uma vida de abundância através das minhas ideias. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre originais e eficazes. Eu sou criativo e atraio sucesso financeiro com a minha visão inovadora. Eu sou criativo e a minha criatividade me leva a novas alturas financeiras. Eu sou criativo e a prosperidade flui naturalmente através das minhas inovações. Eu sou criativo e cada ideia minha é uma oportunidade para enriquecer. Eu sou criativo e a minha vida é enriquecida por minha capacidade de gerar ideias. Eu sou criativo e encontro novas formas de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minhas intenções atraem uma constante abundância de dinheiro. Eu sou criativo e a minha mente é uma fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou criativo e crio uma vida financeira rica e satisfatória. Eu sou criativo e minhas soluções únicas geram abundância financeira. Eu sou criativo e atraio oportunidades de riqueza com as minhas criações. Eu sou criativo e minha visão financeira é inovadora e lucrativa. Eu sou criativo e a minha vida está cheia de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para transformar a minha situação financeira. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e atraio abundância financeira através da minha inovação. Eu sou criativo e as minhas criações geram riqueza e sucesso. Eu sou criativo e a minha mente está sempre buscando novas oportunidades financeiras. Eu sou criativo e crio riqueza de forma única e inspiradora. Eu sou criativo e cada projeto meu é uma oportunidade para prosperar. Eu sou criativo e as minhas soluções financeiras são sempre eficazes e originais. Eu sou criativo e a minha criatividade é uma fonte constante de sucesso financeiro. Eu sou criativo e as minhas criações financeiras são sempre eficazes. Eu sou criativo e encontro soluções inovadoras para gerar riqueza. Eu sou criativo e atraio prosperidade através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras de forma inovadora. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para multiplicar a minha riqueza. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram abundância. Eu sou criativo e transformo as minhas ideias em sucesso financeiro. Eu sou criativo e meu potencial para prosperidade é ilimitado. Eu sou criativo e atraio dinheiro com as minhas soluções inovadoras. Eu sou criativo e minha criatividade me leva à abundância financeira. Eu sou criativo e crio novos caminhos para prosperidade. Eu sou criativo e minhas ideias são fontes de riqueza e sucesso. Eu sou criativo e minhas inovações atraem oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas estratégias financeiras são sempre eficazes. Eu sou criativo e vejo a prosperidade em todas as minhas ideias. Eu sou criativo e minha mente está aberta para a abundância financeira. Eu sou criativo e encontro maneiras únicas de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre inovadoras. Eu sou criativo e crio riqueza através da minha visão única. Eu sou criativo e a prosperidade flui facilmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e atraio abundância com a minha criatividade. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e minhas ideias geram uma constante fonte de riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de criar sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte inesgotável de dinheiro. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para atrair oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas ideias inovadoras trazem prosperidade. Eu sou criativo e crio soluções que levam à liberdade financeira. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias lucrativas. Eu sou criativo e cada projeto que inicio é um caminho para a riqueza. Eu sou criativo e atraio sucesso financeiro com as minhas criações. Eu sou criativo e minha inovação leva ao crescimento financeiro. Eu sou criativo e minha vida financeira é enriquecida pelas minhas ideias. Eu sou criativo e a prosperidade vem para mim através da minha criatividade. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são únicas e eficazes. Eu sou criativo e meu talento para criar riqueza é ilimitado. Eu sou criativo e minha mente está sempre buscando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e crio novas fontes de renda com a minha criatividade. Eu sou criativo e a prosperidade flui naturalmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para gerar riqueza. Eu sou criativo e minhas ideias são a chave para minha abundância financeira. Eu sou criativo e encontro maneiras únicas de alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou criativo e minha criatividade é um poderoso ímã para o dinheiro. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas inovações. Eu sou criativo e atrai abundância através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e minha visão inovadora gera prosperidade. Eu sou criativo e cada ideia minha é um passo para o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha vida é enriquecida por minhas soluções financeiras. Eu sou criativo e minhas inovações me levam a uma vida próspera. Eu sou criativo e encontro novas formas de gerar riqueza constantemente. Eu sou criativo e minha criatividade contribui para o meu sucesso financeiro. Eu sou criativo e uso a minha mente aberta para criar oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas ideias me levam ao crescimento constante de riqueza. Eu sou criativo e atraio prosperidade com cada projeto que inicio. Eu sou criativo e minha vida financeira é um reflexo da minha inovação. Eu sou criativo e transformo a minha visão em riqueza. Eu sou criativo e minhas soluções originais atraem sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha mente está sempre gerando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e a abundância financeira flui através das minhas ideias. Eu sou criativo e cada ideia que tenho me aproxima da prosperidade. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte contínua de sucesso financeiro. Eu sou criativo e encontro formas únicas de aumentar a minha renda. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas invenções. Eu sou criativo e atrai o dinheiro com as minhas soluções inovadoras. Eu sou criativo e minhas ideias são o caminho para a minha liberdade financeira. Eu sou criativo e minha visão é uma poderosa fonte de riqueza. Eu sou criativo e minha vida financeira é abundante devido às minhas criações. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para transformar a minha vida financeira. Eu sou criativo e cada projeto meu é um passo em direção à prosperidade. Eu sou criativo e minhas inovações atraem uma abundância de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de prosperar a cada dia. Eu sou criativo e minha criatividade é a chave para a minha prosperidade financeira. Eu sou criativo e crio uma vida de abundância através das minhas ideias. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre originais e eficazes. Eu sou criativo e atraio sucesso financeiro com a minha visão inovadora. Eu sou criativo e a minha criatividade me leva a novas alturas financeiras. Eu sou criativo e a minha prosperidade flui naturalmente através das minhas inovações. Eu sou criativo e cada ideia minha é uma oportunidade para enriquecer. Eu sou criativo e a minha vida é enriquecida por minha capacidade de gerar ideias. Eu sou criativo e encontro novas formas de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minhas intenções atraem uma constante abundância de dinheiro. Eu sou criativo e a minha mente é uma fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou criativo e crio uma vida financeira rica e satisfatória. Eu sou criativo e minhas soluções únicas geram abundância financeira. Eu sou criativo e atraio oportunidades de riqueza com as minhas criações. Eu sou criativo e minha visão financeira é inovadora e lucrativa. Eu sou criativo e a minha vida está cheia de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para transformar a minha situação financeira. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e atraio abundância financeira através da minha inovação. Eu sou criativo e as minhas criações geram riqueza e sucesso. Eu sou criativo e a minha mente está sempre buscando novas oportunidades financeiras. Eu sou criativo e cada projeto meu é uma oportunidade para prosperar. Eu sou criativo e as minhas soluções financeiras são sempre eficazes e originais. Eu sou criativo e a minha criatividade é uma fonte constante de sucesso financeiro. Eu sou criativo e as minhas criações financeiras são sempre eficazes. Eu sou criativo e encontro soluções inovadoras para gerar riqueza. Eu sou criativo e atraio prosperidade através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras de forma inovadora. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para multiplicar a minha riqueza. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram abundância. Eu sou criativo e transformo as minhas ideias em sucesso financeiro. Eu sou criativo e meu potencial para prosperidade é ilimitado. Eu sou criativo e atraio dinheiro com as minhas soluções inovadoras. Eu sou criativo e minha criatividade me leva à abundância financeira. Eu sou criativo e crio novos caminhos para prosperidade. Eu sou criativo e minhas ideias são fontes de riqueza e sucesso. Eu sou criativo e minhas inovações atraem oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas estratégias financeiras são sempre eficazes. Eu sou criativo e vejo a prosperidade em todas as minhas ideias. Eu sou criativo e minha mente está aberta para a abundância financeira. Eu sou criativo e encontro maneiras únicas de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre inovadoras. Eu sou criativo e crio riqueza através da minha visão única. Eu sou criativo e a prosperidade flui facilmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e atraio abundância com a minha criatividade. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e minhas ideias geram uma constante fonte de riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de criar sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte inesgotável de dinheiro. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para atrair oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas ideias inovadoras trazem prosperidade. Eu sou criativo e crio soluções que levam à liberdade financeira. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias lucrativas. Eu sou criativo e cada projeto que inicio é um caminho para a riqueza. Eu sou criativo e atraio sucesso financeiro com as minhas criações. Eu sou criativo e minha inovação leva ao crescimento financeiro. Eu sou criativo e minha vida financeira é enriquecida pelas minhas ideias. Eu sou criativo e a prosperidade vem para mim através da minha criatividade. Eu sou criativo e minhas criações financeiras são únicas e eficazes. Eu sou criativo e meu talento para criar riqueza é ilimitado. Eu sou criativo e minha mente está sempre buscando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e crio novas fontes de renda com a minha criatividade. Eu sou criativo e a prosperidade flui naturalmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para gerar riqueza. Eu sou criativo e minhas ideias são a chave para minha abundância financeira. Eu sou criativo e encontro maneiras únicas de alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou criativo e minha criatividade é um poderoso ímã para o dinheiro. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas inovações. Eu sou criativo e atraio abundância através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e minha visão inovadora gera prosperidade. Eu sou criativo e cada ideia minha é um passo para o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha vida é enriquecida por minhas soluções financeiras. Eu sou criativo e minhas inovações me levam a uma vida próspera. Eu sou criativo e encontro novas formas de gerar riqueza constantemente. Eu sou criativo e minha criatividade contribui para o meu sucesso financeiro. Eu sou criativo e uso a minha mente aberta para criar oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas ideias me levam ao crescimento constante de riqueza. Eu sou criativo e atraio prosperidade com cada projeto que inicio. Eu sou criativo e minha vida financeira é um reflexo da minha inovação. Eu sou criativo e minhas soluções originais atraem sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha mente está sempre gerando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e a abundância financeira flui através das minhas ideias. Eu sou criativo e cada ideia que tenho me aproxima da prosperidade. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte contínua de sucesso financeiro. Eu sou criativo e encontro formas únicas de aumentar a minha renda. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas invenções. Eu sou criativo e minha vida financeira é abundante devido às minhas criações. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para transformar a minha vida financeira. Eu sou criativo e cada projeto meu é um passo em direção à prosperidade. Eu sou criativo e minhas inovações atraem uma abundância de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de prosperar a cada dia. Eu sou criativo e minha criatividade é a chave para minha prosperidade financeira. Eu sou criativo e crio uma vida de abundância através das minhas ideias. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre originais e eficazes. Eu sou criativo e atraio sucesso financeiro com a minha visão inovadora. Eu sou criativo e a minha criatividade me leva a novas alturas financeiras. Eu sou criativo e a minha prosperidade flui naturalmente através das minhas inovações. Eu sou criativo e cada ideia minha é uma oportunidade para enriquecer. Eu sou criativo e a minha vida é enriquecida por minha capacidade de gerar ideias. Eu sou criativo e encontro novas formas de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minhas invenções atraem uma constante abundância de dinheiro. Eu sou criativo e a minha mente é uma fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou criativo e crio uma vida financeira rica e satisfatória. Eu sou criativo e minhas soluções únicas geram abundância financeira. Eu sou criativo e atraio oportunidades de riqueza com as minhas criações. Eu sou criativo e minha visão financeira é inovadora e lucrativa. Eu sou criativo e a minha vida está cheia de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para transformar a minha situação financeira. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e atraio abundância financeira através da minha inovação. Eu sou criativo e as minhas criações geram riqueza e sucesso. Eu sou criativo e a minha mente está sempre buscando novas oportunidades financeiras. Eu sou criativo e cada projeto meu é uma oportunidade para prosperar. Eu sou criativo e as minhas soluções financeiras são sempre eficazes e originais. Eu sou criativo e a minha criatividade é uma fonte constante de sucesso financeiro. Eu sou criativo e encontro soluções inovadoras para gerar riqueza. Eu sou criativo e atraio prosperidade através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras de forma inovadora. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para multiplicar a minha riqueza. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram abundância. Eu sou criativo e transformo as minhas ideias em sucesso financeiro. Eu sou criativo e meu potencial para prosperidade é ilimitado. Eu sou criativo e atrai o dinheiro com as minhas soluções inovadoras. Eu sou criativo e minha criatividade me leva à abundância financeira. Eu sou criativo e crio novos caminhos para prosperidade. Eu sou criativo e minhas ideias são fontes de riqueza e sucesso. Eu sou criativo e minhas inovações atraem oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas estratégias financeiras são sempre eficazes. Eu sou criativo e vejo a prosperidade em todas as minhas ideias. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre inovadoras. Eu sou criativo e crio riqueza através da minha visão única. Eu sou criativo e a prosperidade flui facilmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e atraio abundância com a minha criatividade. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e minhas ideias geram uma constante fonte de riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de criar sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte inesgotável de dinheiro. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para atrair oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas ideias inovadoras trazem prosperidade. Eu sou criativo e crio soluções que levam à liberdade financeira. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias lucrativas. Eu sou criativo e cada projeto que inicio é um caminho para a riqueza. Eu sou criativo e atraio sucesso financeiro com as minhas criações. Eu sou criativo e minha inovação leva ao crescimento financeiro. Eu sou criativo e minha vida financeira é enriquecida pelas minhas ideias. Eu sou criativo e a prosperidade vem para mim através da minha criatividade. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são únicas e eficazes. Eu sou criativo e meu talento para criar riqueza é ilimitado. Eu sou criativo e minha mente está sempre buscando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e crio novas fontes de renda com a minha criatividade. Eu sou criativo e a prosperidade flui naturalmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para gerar riqueza. Eu sou criativo e minhas ideias são a chave para minha abundância financeira. Eu sou criativo e encontro maneiras únicas de alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou criativo e minha criatividade é um poderoso ímã para o dinheiro. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas inovações. Eu sou criativo e atraio abundância através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e minha visão inovadora gera prosperidade. Eu sou criativo e cada ideia minha é um passo para o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha vida é enriquecida por minhas soluções financeiras. Eu sou criativo e minhas inovações me levam a uma vida próspera. Eu sou criativo e encontro novas formas de gerar riqueza constantemente. Eu sou criativo e minha criatividade contribui para o meu sucesso financeiro. Eu sou criativo e uso a minha mente aberta para criar oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas ideias me levam ao crescimento constante de riqueza. Eu sou criativo e atraio prosperidade com cada projeto que inicio. Eu sou criativo e minha vida financeira é um reflexo da minha inovação. Eu sou criativo e minhas soluções originais atraem sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha mente está sempre gerando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e a abundância financeira flui através das minhas ideias. Eu sou criativo e cada ideia que tenho me aproxima da prosperidade. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte contínua de sucesso financeiro. Eu sou criativo e encontro formas únicas de aumentar a minha renda. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas invenções. Eu sou criativo e minha vida financeira é abundante devido às minhas criações. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para transformar a minha vida financeira. Eu sou criativo e cada projeto meu é um passo em direção à prosperidade. Eu sou criativo e minhas inovações atraem uma abundância de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de prosperar a cada dia. Eu sou criativo e minha criatividade é a chave para a minha prosperidade financeira. Eu sou criativo e crio uma vida de abundância através das minhas ideias. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre originais e eficazes. Eu sou criativo e atraio sucesso financeiro com a minha visão inovadora. Eu sou criativo e a minha criatividade me leva a novas alturas financeiras. Eu sou criativo e a minha vida é enriquecida por minha capacidade de gerar ideias. Eu sou criativo e encontro novas formas de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minhas invenções atraem uma constante abundância de dinheiro. Eu sou criativo e a minha mente é uma fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou criativo e crio uma vida financeira rica e satisfatória. Eu sou criativo e minhas soluções únicas geram abundância financeira. Eu sou criativo e atraio oportunidades de riqueza com as minhas criações. Eu sou criativo e minha visão financeira é inovadora e lucrativa. Eu sou criativo e a minha vida está cheia de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para transformar a minha situação financeira. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e atraio abundância financeira através da minha inovação. Eu sou criativo e as minhas criações geram riqueza e sucesso. Eu sou criativo e a minha mente está sempre buscando novas oportunidades financeiras. Eu sou criativo e crio riqueza de forma única e inspiradora. Eu sou criativo e cada projeto meu é uma oportunidade para prosperar. Eu sou criativo e as minhas soluções financeiras são sempre eficazes e originais. Eu sou criativo e a minha criatividade é uma fonte constante de sucesso financeiro. Eu sou criativo e encontro soluções inovadoras para gerar riqueza. Eu sou criativo e atraio prosperidade através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras de forma inovadora. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para multiplicar a minha riqueza. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram abundância. Eu sou criativo e transformo as minhas ideias em sucesso financeiro. Eu sou criativo e meu potencial para prosperidade é ilimitado. Eu sou criativo e atraio dinheiro com as minhas soluções inovadoras. Eu sou criativo e minha criatividade me leva à abundância financeira. Eu sou criativo e minhas ideias são fontes de riqueza e sucesso. Eu sou criativo e minhas inovações atraem oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas estratégias financeiras são sempre eficazes. Eu sou criativo e vejo a prosperidade em todas as minhas ideias. Eu sou criativo e minha mente está aberta para a abundância financeira. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre inovadoras. Eu sou criativo e crio riqueza através da minha visão única. Eu sou criativo e a prosperidade flui facilmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e minhas ideias geram uma constante fonte de riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de criar sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte inesgotável de dinheiro. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para atrair oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minhas ideias inovadoras trazem prosperidade. Eu sou criativo e crio soluções que levam à liberdade financeira. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias lucrativas. Eu sou criativo e cada projeto que inicio é um caminho para a riqueza. Eu sou criativo e atraio sucesso financeiro com as minhas criações. Eu sou criativo e minha inovação leva ao crescimento financeiro. Eu sou criativo e minha vida financeira é enriquecida pelas minhas ideias. Eu sou criativo e a prosperidade vem para mim através da minha criatividade. Eu sou criativo e encontro formas originais de aumentar a minha riqueza. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são únicas e eficazes. Eu sou criativo e meu talento para criar riqueza é ilimitado. Eu sou criativo e minha mente está sempre buscando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e crio novas fontes de renda com a minha criatividade. Eu sou criativo e a prosperidade flui naturalmente através das minhas ideias. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para gerar riqueza. Eu sou criativo e minhas ideias são a chave para minha abundância financeira. Eu sou criativo e encontro maneiras únicas de alcançar meus objetivos financeiros. Eu sou criativo e minha criatividade é um poderoso ímã para o dinheiro. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas inovações. Eu sou criativo e atraio abundância através das minhas ideias originais. Eu sou criativo e minha visão inovadora gera prosperidade. Eu sou criativo e cada ideia minha é um passo para o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha vida é enriquecida por minhas soluções financeiras. Eu sou criativo e minhas inovações me levam a uma vida próspera. Eu sou criativo e minhas ideias me levam ao crescimento constante de riqueza. Eu sou criativo e minha vida financeira é um reflexo da minha inovação. Eu sou criativo e transformo a minha visão em riqueza. Eu sou criativo e minhas soluções originais atraem sucesso financeiro. Eu sou criativo e minha mente está sempre gerando novas formas de prosperar. Eu sou criativo e crio riqueza através da minha imaginação. Eu sou criativo e a abundância financeira flui através das minhas ideias. Eu sou criativo e cada ideia que tenho me aproxima da prosperidade. Eu sou criativo e minha criatividade é uma fonte contínua de sucesso financeiro. Eu sou criativo e crio oportunidades financeiras com as minhas invenções. Eu sou criativo e atraio dinheiro com as minhas soluções inovadoras. Eu sou criativo e minhas ideias são o caminho para a minha liberdade financeira. Eu sou criativo e minha visão é uma poderosa fonte de riqueza. Eu sou criativo e minha vida financeira é abundante devido às minhas criações. Eu sou criativo e uso a minha criatividade para transformar a minha vida financeira. Eu sou criativo e cada projeto meu é um passo em direção à prosperidade. Eu sou criativo e minhas inovações atraem uma abundância de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e minha mente está cheia de ideias que geram riqueza. Eu sou criativo e encontro novas formas de prosperar a cada dia. Eu sou criativo e minha criatividade é a chave para a minha prosperidade financeira. Eu sou criativo e crio uma vida de abundância através das minhas ideias. Eu sou criativo e minhas soluções financeiras são sempre originais e eficazes. Eu sou criativo e atrai o sucesso financeiro com a minha visão inovadora. Eu sou criativo e a minha criatividade me leva a novas alturas financeiras. Eu sou criativo e crio riqueza através do meu pensamento inovador. Eu sou criativo e cada ideia minha é uma oportunidade para enriquecer. Eu sou criativo e a minha vida é enriquecida por minha capacidade de gerar ideias. Eu sou criativo e encontro novas formas de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou criativo e minhas invenções atraem uma constante abundância de dinheiro. Eu sou criativo e a minha mente é uma fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou criativo e crio uma vida financeira rica e satisfatória. Eu sou criativo e minhas soluções únicas geram abundância financeira. Eu sou criativo e atrai oportunidades de riqueza com as minhas criações. Eu sou criativo e minha visão financeira é inovadora e lucrativa. Eu sou criativo e a minha vida está cheia de oportunidades financeiras. Eu sou criativo e uso a minha imaginação para transformar a minha situação financeira. Eu sou criativo e cada ideia minha contribui para a minha prosperidade. Eu sou criativo e atraio abundância financeira através da minha inovação. Eu sou criativo e as minhas criações geram riqueza e sucesso. Eu sou criativo e a minha mente está sempre buscando novas oportunidades financeiras. Eu sou criativo e crio riqueza de forma única e inspiradora. Eu sou criativo e cada projeto meu é uma oportunidade para prosperar. Eu sou criativo e as minhas soluções financeiras são sempre eficazes e originais. Eu sou criativo e a minha criatividade é uma fonte constante de sucesso financeiro.